O que é o Brasil? Então, eu estou aqui na Leonardo Malcher, essa rua da Copa, olha só como está bonita essa rua aqui, e hoje tem jogo do Brasil, e eu quero saber o palpite, o palpite desse jogo, mais ou menos quanto que o Brasil vai ganhar, eu estou aqui com o nosso cinegrafista, o Pega Rui, porque eu quero saber aqui do pessoal, quanto que vai ser o jogo de hoje, se o Brasil leva, se vai ser empate, se vai ter vitória do Brasil, e aí, o Brasil leva hoje? Ganha? 3x0 3x0, teu palpite? 2x1 Qual o teu nome? Flávio Flávio, e o seu nome? Qual o seu nome? Roda aí Roda aí, é isso aí, é do São Raimundo? Raimundo, é, lógico, né? É, né? Tá pensando o que, as meninas ali do 3B, ali, ó, as meninas do 3B, aí, do time, aí, ó, é... quanto que você acha que vai ser o jogo de hoje, hein? 2x1 2x1 Olha aí, tá com medo, mulher? Pelo amor de Deus, hein? E aí vocês, o que vocês acham? Hoje o Brasil leva, ganha ou não ganha? Ganha, meu querido. Neymar cai? Cai muito. Ganha hoje? Ganha. De quanto? 3 a 0. 3 a 0. E aí, ganha hoje de quanto? De 2 a 0. Qual o teu nome? Denilson. Denilson, o que é Denilson? Eu ia perguntar pra essa menina. Eu vou perguntar pra essa menina aqui, qual o teu nome? Sofia. O Brasil ganha hoje? Ganha. De quanto? 2 a 0. 2 a 0? Então pronto, gol de Neymar? É. Então pronto. E aí, o Brasil ganha hoje? Ganha, sim senhor. De quanto? 3 a 0. O senhor tá no céu. Qual o teu nome? Diego. Diego, então pronto. E aí, a senhora, tudo bem? Tudo bom. Você joga futebol também? Joga. Joga? Não. Ah, entendi. Gente, eu vou entrando aqui na casa de telespectadores do programa agora, porque hoje tem um quadro na minha casa agora, com muitos prêmios da loja de variedade Salmo 91, que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa, em um só lugar. E tem mais, viu? Quer facilidade? Tire o cartão Salmo 91. É o seguinte, essa mesa não é pra eu entrar não, é? Não, é. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Vem cá, mulher. Comigo. Você mora aqui nessa casa? É? Qual o teu nome? Meu é Del. Hã? Delmária. Delmária. Então pronto, Delmária. Vamos subindo aí, deixa eu ir aqui na sua casa aqui, conhecer a sua casa. Você é casa de telespectadores do programa da comunidade. Tem cachorro não aqui, né? Não tem não. Não tem? Hã? Não tem não? Não. Ah, tá. Não tem cachorro não. Poxa, não tem cachorro? Não vou falar cala a boca, cachorro? É sério mesmo isso? Vamos entrar. Olha, tem uma mesa. Mesa grande aqui, gente. Essa mesa é bom pra você comer, né? Fazer aquele almoço em família. Tem uma vista também. Legal, a senhora mora aqui? Há quanto tempo a senhora mora aqui no bairro? 51 anos. 51 anos? Vê o criancinha, né? Uhum. Recém-nascida, né? É. E a Sofia? E aqui a Sofia? Olha, Sofia, tudo bem? Quantos anos você tem, Sofia? Eu tenho seis. Tem seis anos? Olha, legal. Deixa eu ver. Cadê? Vou entrando? Tem cachorro não, né? Tá preso. Tá no boi. Então pronto, vamos lá. Vamos lá, tô com o cinegrafista aqui, o Rui. O famoso Pega Rui. Olha, tem um quarto aqui também. Tudo bem com a senhora? Qual é o seu nome? Lourdes. Dona Lourdes. Olha, gente. Márcia. Né? Vou diminuir aqui o volume. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Qual o nome dele, gente? Qual o nome dele? Hã? Cauã. Cauã. Quantos meses? Dois. Dois meses, gente. Já tá todo aí preparado aí. Já tá dormindo, porque daqui a pouquinho ele vai acordar, não é isso? Pra torcer aí pro Brasil. E ninguém come nessa casa não, gente? Hã? Vai ter um churrasquinho, vai ter um churrasco, vai ter um vatapá, maionese. Separou meu prato? Com certeza. Então vem cá, gente. Família, é o seguinte. Valendo um prêmio. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos pra cá. Vamos aqui. Valendo um prêmio da loja de variedade Salmo 91, que são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Família, legal, né? Bacana. Seguinte, família, corre aqui. Corre, gente. Olha o tempo, olha o tempo. Corre aqui. Seguinte, toda quinta-feira nós temos um quadro Agora Consumidor lá na nossa TV em tempo. Aí na nossa TV em tempo. E é apresentado pelo doutor... Jaime... Esqueci. Tu esqueceu, mulher? Olha aí, ó. Jaime... Vem, Jaime. Não. Jaime o quê? Deixa eu fechar aí. Olha aí, tô te dando cola. Jaime... Vem... Vem, Jaime. Pronto, valeu. Ganhou! Brasil! Palma, gente! Eu sou a mais velha. Aqui ganhou, cara. Olha aí, ó. Vem pra ela. Tá me tirando, é? Tá tudo me tirando mesmo, é? Tu tá me tirando, né? Eita, muito obrigado. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência, tá bom? Obrigado pela participação. Quer mandar beijo pra quem? Pro Brasil, que vai ganhar, se Deus quiser. De quanto? De 2 a 0. 2 a 1. Ele tá de 2 a 1. Vai dar empate não, né? Não. Ele vai perder, né? Ele não entendeu, disse que era de 2 a 1 e foi de 2 a 1. Então pronto. Família, obrigado, tá bom? Um grande abraço. Deixa eu ir aqui com os prêmios da Loja Validade Salmo 91. Hoje o quadro é especial na minha casa agora, com muitos prêmios. E sexta-feira eu tô de volta também. Vou ver mais uma casa de um telespectador aqui no nosso programa da comunidade e também do quadro Na Minha Casa Agora. Ei, é o senhor, é? É o senhor? Ah, então tá bom. O senhor mora onde? O senhor mora no Beco? Hã? Beco da Dica. E aí, amigo, tudo bem? Beco da? Beco da Dica. Beco da Dica. Por que Beco da Dica? É porque moravam duas pessoas, o mesmo nome aí ficou. Marcou esse nome, Beco da Dica, tá entendendo? Vou acelerar, meu amigo. Olha o tempo, olha o tempo. Vamos lá, vamos que vamos. Bora, Rui, pega, Rui. Vamos lá, onde é a casa, gente? Ah, o senhor mora aqui? Sim, essa casa aqui. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Há 52 anos, mais ou menos. O senhor veio recém-nascido pra cá, né? Isso, veio com dois anos de idade pra cá. Então pronto, vamos abrir aqui. Olha aqui. Ah, tá certo. São sucatas, papelões, esses negócios. E é uma casa humilde. O Brasil leva de quanto hoje? Ganha de 3 a 0, mais ou menos. Leva de quanto? Não vai perder, né, gente? Vamos ganhar de 3 a 0. 3 a 0, né? Tá certo. Meu amigo, é o seguinte. E aí? Tudo bem com a senhora? Jogadora, olha a jogadora. É, é, é. É o seguinte. Tem um outro aí, né? Quem é esse aí? Quem é esse aí? Ei, irmão, tudo bem? Qual o nome dele? Osmaril. Hã? Osmaril. Tá certo. É o seguinte, gente. Valendo aqui um prêmio da loja Variedade Salmo 91 no quadro na minha casa agora. Toda quinta-feira tem o nosso quadro. Agora, consumidor, que você tira todas as suas dúvidas. Inclusive você que tá passando alguma dificuldade, algum problema. Já teve alguma dificuldade, algum problema. Você também pode participar através do WhatsApp, mandando a sua pergunta. É, fazendo seu questionamento em relação àquilo que você está passando, né? Eu tô cansado. E é o seguinte. O quadro é apresentado pelo doutor... Jaime Benchaia. Tem certeza? Absoluta. Será que ele tem certeza disso? É trabalhar. Esperar? Assiste. Assiste, né? Gosta da mássia. Pô, mas a mássia é o ibope. Como é que é? Gosta da mássia. Ganhou! Brasil! Ganhou aqui. Olha aí, ó. Não sei se tá precisando um liquidificador, mas ganhou aqui. Tô precisando, sim. Tô precisando. Necessitado. Agora é o seguinte, viu? Vá fazer um suco e vai convidar eu e a mássia, viu? Tá o quê? Aquele suco de ciriguela. Gente, eu vou ficando por aqui. Tenho todos uma excelente quarta-feira. Muito obrigado. Jogo do Brasil, hein? 3x0. 3x0. Vamos ganhar. Jogo do Brasil. É, 3x0. Então pronto. O seguinte, Márcia, eu volto contigo aí nos estúdios. Um abraço até sexta. Na minha casa. Agora! Um abraço, Márcia. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pelo prestígio. Obrigada pela audiência, vocês todos. E a gente espera, francamente, que o Brasil hoje ganhe. Mas que ele faça logo um gol no início. Porque, olha, não tem coração pra aguentar o jogo na prorrogação. Com gols na prorrogação. É demais. 12h27. O vice-presidente dos Estados Unidos... Não, não tem, diretor? Diz aí. O vice-presidente dos Estados Unidos chegou a Manaus. A gente está vendo aqui a nova movimentação da equipe para tentar obter aí as informações que estão acontecendo agora. E a Priscila Gama acompanhou toda essa movimentação logo cedo da chegada dele. E ela traz os detalhes pra gente aqui na tela. Priscila. É isso mesmo, Márcia. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, está aqui em Manaus. A ideia dessa visita é tratar de vários assuntos, como defesa e comércio, cooperação espacial e também a situação dos venezuelanos. Inclusive, esta paróquia, Santa Catarina, aqui no bairro de Petrópolis, Zona Sul, foi visitada por ele. Aqui funciona um dos abrigos dos imigrantes venezuelanos. Atualmente, 200 vivem na cidade com o apoio da Prefeitura, do Governo, do Estado e também da Arquidiocese. Todo o perímetro aqui, Márcia, aqui no bairro de Petrópolis, foi isolado e teve a segurança reforçada. A cidade de Manaus é a segunda parada do político norte-americano, claro, como eu disse, depois de passar por Brasília. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Priscila. Ainda tem coisa acontecendo e você vê logo mais, às 6 horas e 20 minutos no Jornal em Tempo. Ele já está em Manaus, ele chegou mais ou menos por volta de 8 horas, foi para o abrigo para poder acompanhar. Olha, você está acompanhando as imagens do Força Aérea 1, que é o avião norte-americano que conduz o poder executivo principal deles, olha, que é o presidente, o vice-presidente. Você está vendo Força Aérea 2, desculpa, eu estou me corrigindo aqui. E você está conferindo aí a imagem de toda a comitiva chegando, toda a equipe do vice-presidente Mike Spence, que está chegando, olha aí, ele e a esposa dele. E ele chegou justamente para conversar aqui no Amazonas, principalmente que é uma das principais cidades que tem recebido essa imigração venezuelana, por causa desse contato direto que nós temos com a fronteira. E justamente conversar sobre todo esse trabalho que tem que se fazer na recepção de imigrantes. Os Estados Unidos, muito conhecidos por causa da imigração mexicana, né, que é um país hoje considerado aí como grande receptor de latinos. E a gente está vendo aí todo esse contato que os Estados Unidos estão fazendo conosco. Agora, gente, deixa eu trazer para você mais uma super dica para o fim de semana. Eu tenho um convite, o programa tem um convite para fazer para vocês. Seja 27, hoje, né, será realizada a Noite do Pop, com Kézia Neves e o K-Duo. O evento vai ser realizado lá no Fura Sushi Bar, que fica na Avenida Rodrigo Otávio, número 2890. E mais informações você pode obter pelo telefone 9864-8102. Está todo mundo convidado. Kézia Neves e K-Duo, tá bom? Noite do Pop, lá na Rodrigo Otávio, no Japinho. Olha, você que está acompanhando o programa da Comunidade, a gente está chegando ao fim. Mais um dia que a gente encerra aqui o nosso Agora, torcendo pelo Brasil. Mas não se preocupa não, porque amanhã tem mais, hein? Eu te vejo aqui amanhã.